Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, que hoje, no dia que tá saindo esse videozinho, vai ter live, mano. Então não perde, ativa a notificação também pra não perder quando começar a live conversando com inscritos e tudo mais, vocês estarem aí pra gente bater um papo, beleza? Dado o recadinho, a gente tá aqui pra mais um Nerd Direct, dessa vez com ele, nosso querido Papiros da Batata. E mano, é o rap do King Kong, a oitava, oitava maravilha do mundo, mano do céu. Não esquece, o primeiro link na descrição vai ser o vídeo original dele, então vai lá, comenta muito. Rafa Nunes, reagiu o teu vídeo? Comenta isso aí, hashtag ametekudazai, mano, que é só ver, beleza? Então, sem mais enrolação, lembrando, deixa o like, se inscreve aí, hoje tem live, então bora conversar comigo na live. E gente, só bora. Já trocamos aqui, deixamos likezão, não esquece de comentar, galera. Não esquece de comentar, deixa aqui o likezinho pra ele, né? E bora lá. Ó, já, eu gosto de Tom Épico, já, ó. Caraca, moleque. Um lugar perdido, em meio a neblina, o medo se esgueirá, monstros e trípulos. Rinha atrás da feira, rinha atrás da feira. Ô, mano, na moral, esse filme é muito bom, né? Comenta aí. O que me acostumei. Cada um tem que se adaptar a sua realidade. Ouçam andando por aí, até o próximo amor. Seu é bem frio, que o seu chamado dinossauro. Nosso próprio espécie, essa tribo não serão seus amigos. Nenhum humano alcança a glória, nenhum deles pra contarem a história. No topo dessa ilha tem um rei. Não pode ser adicionado. O rei dos homens. O rei da feira. O rei, o rei. O rei dos macacos. O rei, o rei. O rei dos macacos. Acima de todos e tudo. Coitava. Maravilha do mundo. Caraca, moleque. Como sempre. Mas essa parece diferente. Ela não chora, não clama e nem temer. Ela se impõe na minha frente. Garota, te entendo, mas você não pode me entender. Mundos opostos, por que não consigo atacar você? Eu não posso aguentar. Mas se eu não consigo, mais ninguém irá te matar. Danças e risos nessa floresta. Nem eu sei que sensação é essa. Eu posso até te proteger. Mas os outros não fazem por merecer. Caiu nos troncos. Os insetos irão rodear. Suas cabeças e os membros irão retirar. Eu não sei o porquê você. Está tentando me entender. Esses mundos te atacaram. Mas eu vou te proteger. Dois juntos dessa luta tão ridícula. Acabo com os dois quebrando. Sua matíbula. Caraca, moleque. O rei dos macacos acima de todos e tudo. Caraca, moleque. Incrível, gente. A maldade humana sempre pega vocês. Trouxeram em seu navio. Não sinto a ira. Eu só sinto frio. Eu me libertei das correntes. Como força crescente. Do rei dos macacos. Teu rosto é familiar. Me diga agora onde ela está. Destruindo toda a sua cidade. Como me culpam se foi vocês que me tiraram de lá. Em meio a destruição. Se eu sei em onde posso enxergar. Enquanto a gente se divertia. A paz não quer duradoura pra quem sorria. Eles me fuzilaram com a artilharia. Com os caras no fundo do prédio. Mas que belo dia. Eu tentei me defender dos seus aviões. Desdente morto pelas minhas falhas ações. E no meio disso não foi os aviões. Foi ela porque no final sempre a bela vai matar a fera. Caraca, mano. Que triste. Enfim, foi meu. Incrível, mano. Incrível. Que triste. Caraca, mano. O que que disse ali? Peraí, peraí, peraí. Agradecemos aos membros do canal que ajudaram no coral do refrão. Caraca, mano. Que incrível. Olha. O pessoal dos inscritos. Dos membros ajudaram no coralzinho. Na moral. Incrível, mano. Incrível. Eu tenho que dizer pra vocês que, olha. Eu fico até triste agora com o final dessa música. Mas, enfim. Se eu botar aqui, ó. Espero que vocês tenham gostado do fundo do meu coração. Porque eu amei, mano. Na moral. Não tinha visto ninguém fazer ainda a rap do King Kong. A oitava maravilha do mundo. Enfim. Comenta aqui o que que tu achou. E comenta também um outro reactzinho pra fazer. Lembrando, pra quem comentar. Rafa, faz do Papiro, gente. Eu sempre faço dos dois aqui no canal. Inclusive, não sei se vai sair hoje ou amanhã o rapzinho do Iron Master. Não falei Papiros, né? Do Iron Master e do Papiros. Eu faço sempre junto, tá? Então, gente. Muito obrigado se tu chegou até aqui. Agora é a hora de eu chorar, né? Não esquece também o link na descrição. O primeiro link na descrição vai ser o vídeo original do Papiros. Vai lá. Comenta. Rafa, reagiu teu vídeo. Ó, tem a hashtag. É metecudaçai. Quero só ver, beleza? E uma coisa muito importante. Hoje, no dia que tá saindo esse vídeo. Você tá assistindo aqui. Vai sair uma livezinha. Vai ter uma livezinha de umas duas, três, quatro horas. Depende de vocês aí. Então, vem participar. Que vocês não vão se arrepender, tá, gente? Também confere o canal que tem vídeo bagarai. Mas, enfim, meu feedbackzinho é que a equipe toda do Papiros, mano, muito incrível. Não tem o que falar, não tem o que botar, não tem o que tirar. Simplesmente demais. Gente, chegou até aqui. Não esquece, deixa o like. Valeu, valeu e fui.